. Voltamos novamente para você que acompanha o portal ITV CM7 Brasil aqui da Rua Visconde de Santa Cruz trazendo para vocês informações do que aconteceu aqui desse duplo homicídio deixando também uma outra pessoa baleada que já foi identificada inclusive pela nossa equipe de reportagem após a gente conversar com o pai da vítima que saiu daqui ainda levou na motocicleta do seu filho a gente ressalta para você que dentro desse estabelecimento aqui que funciona uma clínica veterinária foram executados duas pessoas sendo elas identificadas até o momento pela polícia militar como o Isaac Ramos Ramos e também o Mauro Souza a gente ressalta para todos vocês que o Mauro ele foi ex-candidato a vereador esse rapaz aqui que você acompanha nas imagens do nosso cinegrafista Tassos Pierre que dá os detalhes para você agora segundo informações que está rolando aqui no local dizem que o Mauro seria a vítima principal dos dois assassinos que chegaram aqui para executar ele aqui no local essa outra pessoa aqui que você acompanha é o Isaac segundo informações ele seria o dono da Pronto Pet Clínica Veterinária que é palco desse crime aqui na localidade uma outra pessoa que também acabou levando disparo de arma de fogo conhecido apenas como Batata foi levado rapidamente para o hospital mais próximo por populares que ajudaram ele a sair daqui ainda com vida o Batata ele foi identificado como Alderney Carlos da Conceição segundo informações todos eles estariam aqui nessa clínica de pet shop quando de repente dois homens chegaram aqui se passando por clientes adentraram o local anunciaram um assalto e começaram a executar as vítimas que tentaram correr inclusive eles estão na recepção de Bruço e foi aí então que eles acabaram aí sendo executados com tiros na costa segundo o SAMU que passou por aqui mais cedo o portal CM7 foi a primeira equipe de reportagem a chegar por aqui para levar para você essas informações o local gente já se encontra isolado aqui passou a viatura da Polícia Militar já acionou inclusive a Delegacia de Homicídio e Sequestro que está nesse momento a caminho desse duplo homicídio aqui no local o que conseguimos de informação sobre o Mauro o Mauro Ramos Ramos é que segundo informações dão conta de que o Mauro ele seria a vítima fatal a vítima, o foco da vítima porque segundo informações de fontes dão conta de que ele seria muito enrolado relacionado a terrenos isso fica nas mãos da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro investigar essa parte já o Isaac, tanto o Isaac quanto o Mauro eles estudavam na FAMetro e acabaram aí sendo executados ao lado de dentro dessa clínica que seria do Isaac mas que Mauro veio aqui ajudar e prestar ajuda aqui no local os dois não são sócios são apenas amigos e segundo informações uma outra pessoa como Batata acabou também levando disparo de arma de fogo o médico cirurgião que estaria aqui dentro da clínica também atendendo escapou por pouco porque se escondeu dentro do banheiro e começou a orar pedindo para não ser executado gente segundo os relatos que correm aqui no local dão conta de que isso tem a ligação ao mundo político não temos ainda nada confirmado até que a polícia civil com as investigações confirme realmente o que se trata e o que seja isso a partir de agora tá se eu vim para cá para o outro lado para a gente mostrar como é que está aqui o clima porque tem muita gente aqui a imprensa já chegou mas a gente ressalta para vocês que a equipe do portal semisete Brasil foi a primeira equipe a chegar aqui no local ali já está os parentes do Mauro do Mauro e do Isaac o Mauro foi candidato a vereador não ganhou ele que é da causa animal né tanto ele como o Isaac e segundo informações que dão conta os dois envolvidos aí no mundo da política o assassino veio aqui para executar justamente o Mauro essas informações estão sendo passadas aqui no local estão sendo conversadas aqui no local tanto por quem está ao lado de dentro quanto ao lado de fora como eu falei para todos vocês segundo informações o Mauro Ramos ele seja bastante enrolado relacionado a terrenos e isso causa uma dúvida muito grande segundo amigos colegas conhecidos dele causa uma dúvida muito grande que esse seja o principal motivo da execução talvez sim e talvez não fica nas mãos agora da delegacia especializada em homicídio de sequestro desvendar essa execução brutal que aconteceu ao lado de dentro do Pronto Pet que inclusive é uma clínica veterinária que foi aberta recentemente pelo Isaac e aí acabou chamando hoje o Mauro e também um outro amigo para vir até o local para ajudar mas quando deu o horário agora da noite por volta de 10, 9, 10 horas os assassinos chegaram invadindo o local atirando contra as vítimas e matando-os mesmo ao lado de dentro na área da recepção agora ali os parentes amigos pessoas conhecidas das duas vítimas estão aqui no local agora prestando todo apoio até a chegada aqui da homicídio de sequestro uma viatura que chega aqui agora no local mais uma viatura aqui da boa polícia militar nesse momento o local já está isolado aguardando a chegada polícia chega aqui no local agora já está aqui no local aguardando aí a chegada da homicídio de sequestro quero ressaltar a todos vocês que estão em casa que a nossa equipe de reportagem foi a primeira a chegar por conta das pessoas que confiam no nosso trabalho e ligam para o número 9237 7077 manda um whatsapp para o nosso grupo informando o que aconteceu continua aqui ao lado de dentro ainda essa movimentação daqui a instantes com certeza irá ter mais informações mais e mais informações sobre essa bruta execução esse assassinato duplo homicídio que aconteceu aqui nesse pet shop aqui no bairro mundo novo na rua Visconde de Santa Cruz na zona norte da capital amazonense gente é muita execução são muitos crimes que vem acontecendo algumas pessoas acreditam que essa execução tenha ligação ao mundo político outras pessoas contam amigos de Mauro contam que acreditam que seja por conta da quantidade do envolvimento que ele tem com alguns terrenos e acreditam que esse seja o motivo dessa execução tudo que aponta segundo informações aqui no local até mesmo quando as informações que a polícia acolheu aqui é que os assassinos chegaram exatamente para executar o Mauro Ramos que acabou de ser executado ele é da causa animal os dois estudam na Alfa Metro são amigos e acabaram aí perdendo a vida ao lado de dentro aqui desse local uma pessoa saiu baleada gravemente baleada aqui do local e foi levada rapidamente por populares que foi o Alderney Carlos da Conceição de aproximadamente 50 anos de idade ele saiu daqui e foi levado rapidamente para receber socorro no hospital mais próximo os outros dois já tinham sido confirmado o óbito nesse momento você acompanha a polícia pedindo espaço da população pedindo espaço aqui no local porque eles irão isolar toda essa área aqui para que aconteça aqui no local daqui a pouco a perícia por parte do departamento técnico-científico e também o trabalho aqui da homicídio de sequestro olha só gente aqui os policiais estão aqui conversando aqui aos poucos até o momento eles estão aguardando mais detalhes mas tudo que a gente conseguiu colher no local as informações que eu repasso que eram dois homens que chegaram a pé até aqui no local tiraram contra as vítimas e fugiram aqui pela lateral do estabelecimento foi contado na hora da emoção em que o médico da clínica veterinária conversou com a nossa equipe de reportagem explicando tudo ele estava tão nervoso aqui lá de fora e ele conversou com o portal CM7 explicando todos os detalhes que viu a execução se trancou no banheiro na primeira oportunidade de correr e acabou ali orando pedindo para não ser executado foi que foi escapou da morte aqui dentro da Pantopete uma clínica veterinária que funciona que abriu recentemente nesse local nessa esquina aqui da rua Visconde de Santa Cruz no bairro Mundo Novo como você acompanha gente são muitas são muitas opiniões dos dois lados do Isaac e do Mauro são dadas a partir de agora os parentes vão saindo aqui ao lado de dentro do estabelecimento bastante emocionados com o que aconteceu a polícia militar está pedindo ali que esvazeie de alguma maneira o local para que eles consigam ali para que eles consigam ali fazer o trabalho deixa eu ver se eu consigo a gente consegue uma informação tudo tem tudo já aí né e aí mano Mauro Gomes de Sousa 56 anos e Mauro e o sócio Isaac mas eu tenho uma ideia aqui Mauro Mauro Gomes 56 anos deixa eu pegar o outro aqui que eu tenho aqui cadê que eu peguei aqui a foto dele né eu tenho isso aqui é o Isaac Ramos não Isaac Ramos boa boa como ela trabalha aqui Mauro Souza de Ramos Mauro Souza Mauro Gomes de Sousa Mauro Gomes de Sousa e Isaac de Sousa e o Aldinei Carlos Mauro Gomes de Sousa 56 anos de idade né que foi executado ao lado de dentro dessa clínica veterinária que você acompanha agora nas imagens e também o Isaac Ramos que também foi executado ao lado de dentro o Isaac seria dono do local e o Mauro Gomes de Sousa de 56 anos né foi a vítima principal dos assassinos aqui no local vai chegando aqui cada vez mais pessoas que se aproximam adentram o local estão muito emocionados né tristes com o que aconteceu a gente percebe que são parentes filhos que vão chegando aqui no local e tem que acompanhar o cenário tá só da quantidade de viatura que tem aqui já tá chegando aqui a delegacia de homicídio e sequestras é isso? ou só a polícia militar tá só a polícia militar por enquanto no local já isolou todo o local aqui a gente já tá a nossa equipe como a primeira equipe de aportar a gente chegar aqui no local já está aproximadamente uma hora aqui acompanhando essa ocorrência onde dois empresários acabaram de ser executados lembrando que o Mauro ele ele foi candidato a vereador não ganhou mas continua atuando continuava atuando na causa animal tanto é que os dois tanto o Mauro como o Isaac são amigos estudavam na FAMetro e acabaram sendo executados a tiros ao lado de dentro uma terceira pessoa saiu gravemente ferida na hora que tudo aconteceu e também um cirurgião que estaria ao lado de dentro ficou trancado no banheiro e conseguiu escapar por pouco dessa execução dos assassinos gente daqui a pouco eu vou voltar ao vivo com mais informações por enquanto a delegacia de homicídio e sequestras não chegou aqui no local ainda então fica difícil de saber mais detalhes e também além de tudo conseguir saber a real motivação do que aconteceu aqui nem mesmo o departamento técnico científico sabemos que são muitos problemas para resolver muitas coisas que vai acontecendo na cidade uma capital tão grande quanto Manaus a gente sabe que demora realmente aí os procedimentos daqui a pouco eu volto ao vivo com mais detalhes essas imagens que você acompanha agora da clínica veterinária do nosso cinegrafista Tassi Pierre a reportagem de Patrick Jones para o portal ITV CM7 Brasil como eu sempre digo Manaus e o mundo cabem exatamente aqui Obrigado Obrigado.